Tomoe Nage é só um dos tipos de balão que a gente faz. Nesse curso, nós vamos abordar desde as caminhadas básicas, as trocas de pegadas para a projeção, assim como fintas, cortinas de fumaça, para achar um melhor time para aplicar o golpe, além do uso dos fundamentos do balão em outros momentos da luta. Fechando, vou mostrar para vocês a adaptaçãozinha que eu criei. Me ajudou muito ao longo desses anos e eu espero que ajude vocês também. Aproveitem o curso e estamos à disposição. BUS!